Faz-me ouvir Tua voz pela manhã Abençoa o meu dia com a Tua luz Confio em Ti, Senhor Eu quero seguir caminhando na verdade Tua paz a me guiar Cria em mim um coração puro Renova em mim um espírito fiel Tua benignidade é meu refúgio Em Ti, Senhor, eu encontro o meu céu Mostra-me o caminho Acenda, te irá Em meio às tempestades Eu sei que estás lá Elevo minha alma Busco Tua direção Nos Teus braços encontro a salvação Cria em mim um coração puro Renova em mim um espírito fiel Tua benignidade é meu refúgio Em Ti, Senhor, eu encontro o meu céu Ponta dia é uma nova chance De ouvir Teu amor em cada instante Limpa meu ser, transforma minha história Em Ti, Senhor, eu encontro o meu céu Em Ti, Senhor, eu vejo a vitória Cria em mim um coração puro Renova em mim um espírito fiel Tua benignidade é meu refúgio Em Ti, Senhor, eu encontro o meu céu Faz-me ouvir Tua voz pela manhã Abençoa meu dia com a Tua luz Cria em mim, Senhor, cria em mim um coração fiel Eu espero em Ti, meu Deus, meu céu Tua luz Tua luz Tra Tua luz Tua luz Tua luz